Bom dia, minha gente! Gente, começando mais um vlog por aqui dentro do carro. Eu tô saindo da garagem, tá? Por isso que eu tô gravando pra vocês. Tô indo no mercado, preciso fazer algumas compras pra essa semana. E é isso, gente. Mais um vlog. Na verdade, fazia tempo que eu não filmava, não fazia um vlog pra vocês do meu dia mesmo, né? Da rotina. Então estamos aqui numa plana segundona, indo pro mercado. Comprar coisinhas pra nossa semana. A gente faz compra de semana em casa. Porque como a gente come muita coisa fresca, né? Verdura, legume, carne, etc. A gente acaba preferindo fazer compra por semana. Normalmente a gente faz no domingo. A gente já faz feira. É que tem uma feira aqui do lado de casa. E faz supermercado também. Só que domingo a gente tava fora. A gente não tava em São Paulo. A gente chegou tarde e não conseguiu fazer as compras. Então hoje eu tô correndo ali pra fazer as compras. Pra voltar pra casa. E começar o dia. Ah, simbora. Bom, minha gente, voltei. E vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês adoram ver o que eu comprei hoje no mercado. E que é o que a gente compra normalmente pra semana inteira. Eu comprei algumas micro coisinhas diferentes. Porque minha mãe vai vir amanhã. E ela vai ficar aqui até o final da semana. Então eu comprei umas coisas pra ela. Porque ela não é obrigada também só comer. É o que a gente compra, né? Então vamos lá. Comprei pão. Esse pão aqui 100% integral. Eu não como, mas no Lange da Tarde do Celo tem. E... Ai, a tapioca da Neide. Esqueci a tapioca da Neide. E aí eu comprei também. Porque se minha mãe quiser um pãozinho. Eu sei que de manhã normalmente ela come pão. Então repus o pão do Celo. Daí comprei salada, né? Meu povo. Salada. Comprei um tampão de tomate. E aí eu comprei essas saladas prontas. Já falei pra vocês, né? Porque é mais prático, gente. Vem lavadinha. E assim, sinceramente, normalmente... Sinceramente, normalmente... A salada tá muito feia no mercado. Muito feia, assim. As folhas soltas. A gente vai, né? Como eu falei pra vocês, na feira. Mas como no final de semana a gente não conseguiu ir, eu tive que ir no mercado. E lá, tipo, tanto as frutas quanto as folhas não estavam bonitas. Tavam bem feias. Então eu comprei essas prontas mesmo. Aí comprei banana, que é uma coisa que a gente come muito aqui em casa. Faz panquequinha, enfim. Então temos bananinha. E eu comprei esse pão aqui pra minha mãe. Pra ela experimentar. E pra gente experimentar também, que é um pão de inhame. De mandioca. Ele é sem glúten. E a tabela nutricional dele é bem boa, assim. Ele é bem levinho. Comparado àquele outro, por exemplo. Então eu trouxe pra gente experimentar. Dá pra congelar também. Porque tem uma quantidade enorme de pão ali. Talvez eu congele esses pães. Aí aqui temos duas caixas de ovos. A gente come muito ovo na semana. E é capaz que essas duas caixas ainda não dê pra semana toda. Com a minha garrafinha d'água, que eu levo pra cima e pra baixo. E aí aqui tem um monte de coisa, gente. Eu já me senti mal de ter que comprar um mamão picado dentro de uma embalagem. Sinceramente. Senti que é o fim do mundo. E ainda pagar 18 reais em cada embalagem de mamão. Mas, como eu falei pra vocês, as frutas estavam horríveis. Todos os mamões. Tudo que é mamão lá, tava verde. Verde, verde, verde. E eu preciso muito de mamão de manhã pro meu intestino, gente. É o que faz o meu intestino funcionar. É mamão, café preto. A minha chiazinha ali por cima é o que faz o meu intestino funcionar. Então a solução foi comprar esse mamão picado. Eu nunca faço isso. Eu sempre compro mamão da feira. Que, inclusive, é bem mais gostoso. Mas é isso que temos pra essa semana. Aí aqui a gente tem orango. Comprei também pra jogar em cima da panquequinha. Mais salada. Que a gente come salada, né? Tanto de manhã, tanto de noite. Comprei a ervilha torta. Que fazia tempo que o céu falava que queria comer a ervilha torta. E os legumes, né? Isso aqui são as hortaliças. Tipo folha. Os legumes mesmo, a minha nutri tinha falado pra gente tentar variar. Porque eu tava comendo sempre os mesmos. E eu já tava enjoando. Aí ela falou, tenta variar. Então essa semana eu comprei alguns legumes diferentes, ó. Comprei beterraba. Que é uma coisa que quase nunca eu comprei pra casa. Eu não sou muito fã. Mas beterraba é maravilhosa. Faz muito bem. Então eu comprei beterraba. Comprei também abobrinha. E a ervilha torta. Esses vão ser os vegetais dessa semana. Aí comprei também iogurte. Pra quando minha mãe tiver fome. E é o iogurte que a minha nutri me recomendou também. Que tá na minha dieta. Que é esse Yorgos. Aí aqui, minha gente, temos creme de ricosta light. Temos sal. Que tinha acabado o sal aqui em casa. Comprei um... Uma cebola. Uma cebola em pó, assim. Pra temperar também. Pra ficar gostosa a comida. E carne. Carne aqui em casa a gente come normalmente sempre as mesmas coisas. Eu como no almoço, né? Que o céu não almoça em casa. Eu como carne moída, arroz, feijão, legumes. Salada. E por enquanto eu ainda não enjoei. Porque eu amo essa comida. E de noite, eu peço pra Neide fazer pra gente um franguinho desfiado. Pra comer com a salada. Então frango. É isso. Foi isso. As compras da semana. Agora eu tenho que guardar tudo isso aqui. Estamos abastecidos. Nossa, gente. Segunda-feira, pra mim, é um dia difícil pra eu pegar no tranco. Segunda-feira. Eu não sou a pessoa de, nossa, segunda-feira, mais uma oportunidade. Quer dizer, eu até entendo que sim. Mas, nossa, eu fico assim, difícil pra pegar no tranco. Então eu preciso escrever. Eu ainda não parei. São 10 horas da manhã. Eu não parei pra escrever o que eu tenho que fazer hoje. E hoje eu tenho que fazer bastante coisa. Porque como minha mãe chega amanhã. E a gente vai ficar na função dos vestidos de noiva. Que a gente vai visitar dois ateliês que eu gosto bastante na quarta e na quinta. Inclusive, eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Pro Diário da Noiva. E esse episódio específico vai estar muito chique. Porque a gente vai ter até equipe de gravação. Vulgo Grazi mesmo. Ela vai gravar com a gente. Vai mostrar todos os detalhes pra ficar bem profissional. E eu quero soltar já a semana que vem pra vocês. Essa semana não vai dar tempo, né? Porque eu vou na quarta e na quinta. Mas na próxima semana eu já quero soltar esse episódio. Então, quando minha mãe tá aqui, eu fico tentando dar mais atenção pra ela. Conseguir, né? Passar tempo com ela. Conversar. Às vezes sair pra tomar um café. E aí eu preciso adiantar as gravações de todas as redes sociais. Então, hoje eu vou tentar gravar já todos os vídeos do YouTube. E todos os vídeos do Instagram. E etc, etc. Então, eu preciso escrever tudo que eu tenho que fazer hoje. Ai, que susto. Minha gente, neste banheiro bagunçado que eu tô aqui. Meu Deus, nem organizei o banheiro pra aparecer pra vocês, né? Mas vou tomar meu banho agora. Vou lavar esse cabelo. Que tá sujo a academia. Que até agora eu não consegui... Não consegui parar, né? Mas agora eu vou lavar o cabelo. Vou fazer meu almoço. Depois eu seco o cabelo. E aí começam as gravações. Tem muita coisa pra gravar hoje. Banhozinho tomado. Agora são meio-dia. E eu vou fazer meu almoço. Porque, enfim. Já tem muito vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Mas a gente deixa a comida pronta aí pra semana inteira. Só que a Neide vem terça-feira. Então, amanhã é o dia dela vir e fazer a comida pra semana inteira. Normalmente, na segunda, falta uma comida. Só que tem arroz na geladeira. Arroz integral. Tem feijão. Tem salada. Que eu acabei de comprar, né? Então, eu só precisava fazer a proteína. Aí eu vou fazer um peixinho. Vou fazer um franguinho aqui pra mim. Que eu já tirei de manhã. Botei pra descongelar. E temperei também. E aí agora eu só vou fazer ele na frigideira. Bem de boinha. Comer com arroz, feijão e legumes. Que eu tô morrendo de fome. Daí, minha gente. Como que eu faço o meu frango? Na verdade, não tem segredo nenhum. Mas é que filé de frango, às vezes pode ficar muito seco, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu deixei ele aqui marinando no temperinho. Tem alho em pó, cebola em pó, sal. Acho que é isso. Talvez eu jogue uma pimentinha. Mas o que eu gosto de fazer é deixar a frigideira esquentar muito, 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 muito. Ficar assim, pegando fogo. Como se eu fosse fazer ele numa chapa, sabe? Pra deixar a parte de fora dele bem seladinha, bem dourada. E aí depois eu boto ele no forno pra cozinhar. Porque se eu boto na frigideira e tampo pra cozinhar, ele acaba soltando água e tira todo aquele dourado que a gente tinha feito nele. Então eu doro ele na frigideira, depois coloco numa forminha e levo no forno por pouco tempo, assim. Daí eu vou jogar também um fiozinho de azeite, só pra ele não grudar na frigideira. Mas deixa isso aqui, ó. Deixa o pau torar pra colocar e fazer... Inclusive eu vou até ligar isso aqui, que vai fazer um barulhão pra vocês. Senão eu vou defumar a casa inteira. E meu cabelo também já me conformei que ele vai ficar cheirando frango. Porque eu decidi fazer isso depois de lavar o cabelo. Pois sou uma gênia. Prontinha, gente. Almoço, pronto. Franguinho, arroz, feijão, salada. Hoje não tem legume, porque a gente vai fazer legume amanhã. Mas tá ótimo assim, bora comer que eu preciso correr. Inclusive eu respondi essa pergunta hoje lá no Instagram. Que é, Bibs, o arroz e o feijão duram na geladeira? A gente depende de quanto tempo você vai deixar aquele arroz e feijão ali. Eu tô fazendo o arroz e o feijão só pra mim. Porque só eu almoço em casa. A janta do selo não tem carboidrato, não tem feijão, não tem nada disso. Então eu faço uma quantidade menor. Dessa vez a gente deu uma exagerada. Tanto que sobrou pra essa semana, mas a intenção é que não sobre. E é só pra semana mesmo. Então a gente faz na terça. A intenção é que dure terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo a gente acaba pedindo comida fora. Jantando fora, almoçando fora. Mesmo sendo coisas saudáveis, a gente gosta de dar uma variada. Então é só pra esses dias mesmo, assim. Pra uns cinco, seis dias. E aí dura na geladeira sim. Passou disso, aí não dura mais. Então tem que tomar cuidado, aí é melhor congelar. Só que congelado não fica a mesma coisa, gente. Não fica. Não fica tão molhadinho, sabe? Tão gostoso. Vai ficar mais sequinho mesmo. Espero que esse frango não esteja cru. Não tá. Olha que lindo esse ponto, Masterchef. Macio. Parabéns pra mim. Bom, minha gente, agora eu vou secar esse cabelo pra finalmente começar a gravar. Porque a gente que trabalha com isso, a gente tem um prazo de gravação, né? Que é em quanto dura o sol. A luz do sol. É claro que dá pra gravar com ring light, softbox, etc. Mas eu acho que nunca fica um efeito tão natural, tão bonito, assim, do que com a luz natural mesmo. Então os conteúdos do Instagram, principalmente, eu gosto muito de gravar só com a luz que entra ali na sala. Então eu preciso correr pra gravar o vídeo que eu vou gravar agora, que é pro YouTube. Pra depois gravar uma publicidade. Depois eu começo a gravar os conteúdos do Instagram. E aí, quando tá lá pelas 6 horas da tarde, que já tá bem escuro, principalmente porque a gente tá no inverno, eu começo a editar esses vídeos. Então eu preciso gravar tudo que eu posso gravar até umas 5 pra depois comer, lanchar e começar a segunda parte do trabalho que é editar. Porque daí já tá escuro. Enfim, então vamos correr. São meio de 50 agora, tá? Eu gosto de contextualizar vocês. Minha segunda garrafa de água. Meu objetivo são 3 garrafas dessa por dia. Ela tem 800ml. E sim, bora. Bom, minha gente, esse aqui é meu cabelo. Dessa vez nem fiquei fazendo uma escova muito modelada, não. Só pra conseguir começar a gravar mesmo. E aí eu acho que eu vou gravar o... Testando as makes da Nina com o celular. Porque eu acho que o celular ele pega mais real, sabem mais, gente, como tá? Então eu quero aproximar bem do rosto, que é uma coisa que vocês pedem sempre. Gravar ali na sala com o celular 4K e pegar, tipo, os detalhes mesmo. Eu acho que vai pegar mais detalhes do que a câmera. E o celular ele faz um balanço de branco melhor do que a câmera. Quando eu gravo com a câmera lá na sala, tem que ser lá pelas 4 da tarde, quando o sol já não tá muito forte. Eu não tenho esse tempo. Porque ela não faz esse equilíbrio, sabe? De a luz estourou, ela dá uma controlada no ISO, etc. Ela não faz. Ela é uma câmera um pouco mais profissional pra usar com iluminação artificial mesmo e tal. Então eu acho que eu vou preferir gravar com o celular. E eu acho que vocês vão conseguir ver bastante detalhe. Vou grudar bem no rosto. Só que aí eu não vou conseguir mostrar aqui nesse vlog. Então eu volto já já com a base e o corretivo de Dona In the Secrets. Gente do céu, são 5h17 agora. Eu estou morta de cansaço. Tem uma reunião às 6 da tarde. Preciso organizar a casa inteira. Fazer um lanche pra eu não morrer de fome. Eu tava tentando gravar, juro pra vocês, há umas duas horas, um look de festival. Pra fazer lá a versão rolê da seguidora. Mas, gente, eu sou zero a pessoa do festival. Então eu não tinha muita coisa em casa, assim, de show, muita coisa diferente. Eu tentei improvisar com o que eu tinha. Vai lá no Instagram que esse look já vai estar lá pra vocês. Vou me trocar agora rapidão. Organizar as coisas lá na sala. E fazer minha panquequinha que eu já tô morrendo de fome. Minha gente, consegui dar checkzinho em tudo que eu precisava fazer hoje. Mercado, publi da Zana Moda. Vlog do YouTube, que é esse que eu tô gravando pra vocês. Testando Nina no YouTube. Testando Nina no Instagram. Rolê da seguidora Insta. E gravar uma trend. Porque eu tenho uma programação da semana. De vídeos que eu preciso postar toda semana. Vídeo de moda é um deles. Uma trend é um deles. Enfim, eu tenho uma programação, gente. Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Agora vamos comer, que eu tô morrendo de fome. Bom, minha gente. Vou fazer agora minha panquequinha da tarde. Que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Se eu ia precisar de uma banana. Essa aqui eu tô achando meio grande. Talvez eu corte um pouquinho dela assim. E aí eu coloco por cima. Que vai dar no mesmo, a quantidade vai ser a mesma. Uma banana. Um ovo. E aí... E aí... Gente, hoje eu tô muito perdida. Avelha. E o whey. Eu gosto muito desse whey de essentials. Mas eu também tomava o whey da Dux. É porque esse aqui chegou aqui em casa. Eu tô tomando agora. O da Dux é muito bom também. Inclusive, a minha creatina é deles. E eu preciso tomar a minha creatina já já. Basicamente, vamos... Tudo bom. Quebrei o ovo aqui. Pai amado. Que carniça. Bom, depois desse desastre que vocês viram aí. Tive que lavar a minha bancada. Porque cheiro de ovo ninguém merece. Nossa, tá fininha a casca desse ovo. Que engraçado. Enfim. Um ovo. Aí eu coloco duas colheres de sopa de aveia. Duas colheres de sopa de aveia. Uma colher de sopa de whey. Pode ser qualquer whey. Eu gosto muito de usar esse de cacau. Ó. Uma colherzinha de sopa. Porque ele já dá um gostinho pra panqueca também. Normalmente, de tarde é o horário que eu tenho vontade de comer doce. E aí, eu vou amassar essa banana. Só que, como eu falei pra vocês, eu acho que eu vou partir, tipo... Sabe? Usar dois terços dela. Porque eu tô achando ela muito grandona. E aí, o que sobrar, eu pico e coloco por cima. Que fica gostoso também. Ó. Eu coloquei um pouquinho de manteiga. E eu tiro o excesso com papel, assim, ó. Só porque a minha frigideira, ela não tá com... A aderência dela não tá muito boa. E ó, a massinha fica assim, tá vendo? Bem molinha. E aí, eu jogo aqui. Vai virar uma panquecona. Se você quiser, tiver paciência, ou o dia que você quiser um negócio mais bonitinho, dá pra fazer várias panquequinhas pequenininhas. Mas, normalmente, gente, eu faço uma panquecona assim mesmo, tá? E aí, agora eu deixo ela dar um pouquinho de douradinha por baixo. Quando eu começo a notar que tem umas bolinhas saindo em cima, aí eu tampo e deixo ela cozinhar. Só que eu não deixo muito, tá, gente? Porque o intuito é ela ficar molhadinha. Se deixar muito tempo na frigideira, ela fica dura. Ó, gente, o resultado tá aqui. Se eu tivesse usado metade da quantidade de whey na massa, eu poderia ter usado a outra metade pra colocar como caldinha. Mas eu usei a quantidade inteira de whey. Então, não vai ter caldinha hoje. Vai ser só assim mesmo. É, tem a opção também que a minha nutta passou de tirar o whey e comer só com morango e mel. Mas como tem o whey hoje, tem que ter, né, as calorias aí dosadas. Hum, isso aqui é uma delícia, gente. Uh, que canseira hoje, gente. Eu não sei se a minha reunião vai rolar, porque já são 6h15. Ó, já tá tudo escuro, que eu falei pra vocês. Não dá pra gravar mais. Olha a escuridão que tá lá fora. Não dá pra gravar mais, ainda mais que aqui dentro essas luzes são amareladas. Então, agora eu vou ficar por conta de editar os vídeos, mas antes eu vou comer com calma. E, gente, comenta aqui embaixo quem é da época dessa panquequinha lá de Uberlândia. Só que ela não era tão incrementada assim. Era basicamente banana e ovo. Mas quem é dessa época? Comenta aqui embaixo. Eu sou da época da panquequinha, ó. Isso aqui é muito bom. Ó, na época eu fazia da minha cabeça e hoje foi a minha nutre que me passou. Povo, 8h da noite agora. Acabei de terminar a minha reunião, que eu falei que eu ia ter. Mandei uma mensagem pro céu agora pra ver se ele quer que vá buscar ele. Porque hoje ele não conseguiu sair antes do horário do rodízio. Então ele teve que ir, quer dizer, depois do horário do rodízio, né? Então ele teve que ir de carro. E aí... Nossa, o que eu tô falando? Pera. Ele teve que sair hoje antes do horário do rodízio. Então ele não conseguiu ir de carro. Ele teve que ir de Uber. Então mandei uma mensagem pra ele pra saber se... Se ele quer que eu pegue ele. Ou se ele vem de Uber também pra casa. E é isso, meu povo. Agora eu vou tirar essa make. Acho que eu não vou tomar outro banho. Tô meio de manhã, né? Eu tô cheirosinha. Vou só tirar essa maquiagem. E esperar aí a resposta do céu pra ver se ele vem de Uber, se não vem. Pra gente jantar. Vamos buscar o papai, Dudu? Vamos? Vamos buscar o papai? Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. No banco de trás do carro já tem a caminha dela, né? Vocês já sabem. Busquei meu filho na escola. Chegou. Tá comendo sua janta aqui. Franguinho com salada. Que hoje não tem legume. Mas amanhã vai ter legume. Que hoje a gente tá meio esfalcado. E a minha jantinha aqui também. O franguinho, o arroz, saladinha. Vamos comer. E depois acho que não vai dar nem tempo de assistir uma juma, né, lindo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu termine esse vlog agora. Ou pode ser que depois vocês vejam uns takes aí de juma. Veremos.